O Céu anda mesmo distante Vendo o tempo passar É, são dias estranhos Também não sei onde vai dar Ares e cores de algum lugar Me amiguei do vento, que é pra não cansar Cheguei Onde imaginei chegar Sempre estar Onde sempre estive Eu não vi O que não estava lá Hoje sei O que lembra do pôs do sol Ser feliz É um contra-ataque Se machucar Até onde sei O tempo tende a ver Llorar na linha do horizonte No ponto mais distante Até onde sei O tempo tende a ver Llorar na linha do gigante De onde dá pra chegar Entre o céu e o chão 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 Entre o chão Entre o chão Entre o chão Entre o chão